Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Virginia Gonçalves, sou professora de geografia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a divisão do mundo a partir do colonialismo, metrópole e colônia, o mundo dividido em metrópole e colônia. Para isso, nós vamos ter que retomar um pouquinho, relembrar um pouquinho da história, das grandes navegações, das potências europeias do século XV, para que a gente comece a falar um pouco dessa divisão, tá ok? Mas em primeiro lugar, nós vamos falar de outras divisões do mundo, outras bem mais comuns que nós encontramos com facilidade. Vamos falar um pouco sobre a divisão do mundo em hemisférios, né? A divisão do mundo em hemisférios se dá da seguinte forma, nós temos aqui o planisfério terrestre, neste planisfério, nós temos um conjunto de linhas imaginárias traçadas, né? Que são os paralelos e os meridianos. Os paralelos são essas linhazinhas aí horizontais, ou seja, essas linhas deitadas. O principal paralelo é o Equador. O Equador, ele é o principal paralelo e ele divide a Terra em dois hemisférios. Acima da linha do Equador, nós temos o hemisfério norte e abaixo da linha do Equador, nós temos o hemisfério sul. Nós também temos os meridianos. O que que são eles? São essas linhazinhas aí que nós estamos vendo na vertical, ou seja, em pé. Essas linhazinhas em pé, então, são os meridianos. O meridiano de Grenuit divide o mundo em mais dois hemisférios. A leste de Grenuit, nós temos o hemisfério oriental. E a oeste de Grenuit, nós temos o hemisfério ocidental. Tá ok, galerinha? Uma outra divisão que eu gostaria de falar com vocês é a divisão do mundo por continentes. Ela utiliza como critério a distribuição geográfica dos países pelos continentes da Terra. Regionalizando o mundo desta forma, temos seis continentes. A África, a Ásia, Europa, América, Oceania e Antártica. Tá certo? É possível nós pensarmos em outras representações do mundo? Certamente, se nós estivéssemos na sala de aula, vocês iriam me falar que sim. É possível sim. Por quê? Porque dependendo do que nós vamos estudar, nós regionalizamos o mundo. diminuímos ali o espaço ao qual nós vamos estudar para fazer as nossas pesquisas. Mas, infelizmente, eu não posso ouvi-los. Então, vou apresentar para vocês a divisão histórico-geográfica. Essa divisão histórico-geográfica, ela tem um ponto de vista histórico, tomando como base o continente europeu. O critério usado nesta divisão é a história da expansão da colonização europeia em cada continente. De acordo com essa classificação, existem três regiões. O Velho Mundo, que é formado pela Europa, Ásia, África, é a área de ocupação mais antiga do mundo. Era um mundo conhecido no século XV, que os europeus conheciam no século XV. E tem uma visão eurocêntrica mesmo, uma visão eurocêntrica da Europa como centro do mundo. Então, os outros dois continentes que eram conhecidos na época eram a Ásia e a África. Aqui no mapa também, nós podemos observar o Novo Mundo. O que é o Novo Mundo? É todo o continente americano. Recebeu esse nome por quê? Porque a Europa não conhecia ainda esse continente, né? Começou a conhecer a partir das grandes navegações. E ele levou esse termo, foi batizado, né? Entre aspas aí, por esse termo Novo Mundo. E também temos, observamos ali, o Novíssimo Mundo. O Novíssimo Mundo é o continente que compreende a Oceania. Tá ok? Vale lembrar também, cabe citar, que essa é uma regionalização que segue a perspectiva dos europeus e segmenta o mundo a partir de ações iniciadas por eles, ignorando o desenvolvimento paralelo e outros vários povos e comunidades pelo mundo. É uma visão eurocêntrica que leva em consideração somente os valores, a cultura, os ideais europeus, né? Aquela velha questão da Europa como centro do mundo. Então, essa divisão histórico-geográfica, né? Que leva em consideração aí as grandes navegações, a colonização europeia, tem essa visão eurocêntrica. Certo, pessoal? Então, nesse contexto, a gente vai falar das grandes navegações. Elas iniciaram no final do século XV e permitiu aos europeus o contato com os territórios que até então eles não conheciam. Ali na imagem, nós temos navios europeus, né? Mais especificamente, português. Nós colocamos propositalmente, para deixar bem claro, que Portugal foi o país que foi pioneiro nas grandes navegações. E depois deles, seguiram-se vários outros países, né? Como a Espanha, a França, a Inglaterra e os demais países. E o que que eles buscavam nas grandes navegações, né? O que que eles buscavam? Primeiramente, se deu as grandes navegações, elas foram possíveis, porque houve um grande aprimoramento das técnicas de navegação, das técnicas navais, né? Eles também procuravam novas rotas comerciais, procuravam novas especiarias, metais preciosos. E também buscavam chegar até as Índias, né? Que local é esse, as Índias? Fica ali no sul e no sudeste da Ásia. Tá ok, pessoal? Então, as grandes navegações, elas propiciaram as principais potências europeias. Da época, a implantar o sistema colonial em diversas regiões do mundo. As colônias se tornaram fornecedoras de mão de obra escravizada, de matérias-primas e de materiais preciosos, e consumidoras dos bens produzidos nos países europeus. Só lembrando, as metrópoles são quem? São as potências europeias da época, né? A, citar, Portugal, Espanha, Inglaterra e outros países. E as colônias são os territórios aos quais eles iam anexando aos seus territórios. Nesse contexto, nós vamos falar do mercantilismo, que é um conjunto de princípios que norteou a economia europeia entre os séculos XV e XVIII. O principal ideal era que a riqueza de um país se media de acordo com a quantidade de metais preciosos que ele tinha, como ouro e prata. Então, como característica do mercantilismo, eu trago aqui o pacto colonial. As metrópoles obrigavam as colônias a cumprirem um conjunto de leis e regras com a finalidade de se beneficiarem economicamente de tudo o que era produzido nas colônias, adquirindo também o direito sobre tudo o que fosse exportado para outros territórios. Trago aqui o exemplo no esquema, falando sobre a metrópole que era Portugal e o nosso país, o Brasil, como sua colônia. Então, como é que acontecia aí as relações comerciais entre metrópole e colônia? O Brasil, como colônia, mandava para a metrópole matérias-primas e gêneros tropicais e Portugal, que é a metrópole, manda para a colônia, que é o Brasil, manufaturas, produtos industrializados, ainda manufaturados. Não é verdade? Vale nós falarmos aqui que nesse pacto colonial, as colônias não podiam comercializar por si próprias com outros países. Elas tinham que primeiro mandar as matérias-primas, eram obrigadas a mandar suas matérias-primas, metais preciosos, especiarias, gêneros tropicais, para a sua metrópole e de lá a metrópole comercializava com outros países. E também vale ressaltar que a própria colônia, ela também servia de mercado consumidor para a metrópole, sendo que elas mandavam, Portugal mandava produtos manufaturados para a colônia. Tá ok, pessoal? Vamos lá, então? Vamos praticar? A questão número 1 diz o seguinte, as expressões velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo, referem-se a uma forma de distinção dos continentes que, letra A, obedece a fatores econômicos, B, corresponde a uma visão eurocêntrica, C, designa as mudanças no poderio das lideranças mundiais, letra D, está relacionada aos processos de descolonização, a resposta correta é a letra B. Como nós vimos na nossa aula, essa divisão do mundo corresponde a uma visão eurocêntrica, era a visão da Europa em relação ao mundo lá no século XV, ok? Exercício número 2 diz o seguinte, A resposta correta, então, é a letra A, o pacto colonial, pois todos, tudo que saía da colônia, né, tinha que passar primeiro pela metrópole, né? Chegava uma colônia ou que saíam dela, tinha que passar pela metrópole, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que adquiram aí novos conhecimentos, maiores informações, pesquisa, consulta do material desta aula, acesse a plataforma Eduque. Um abraço a todos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto